E aí galera, tudo beleza? Mais recentemente mostrei para vocês três pulseiras inteligentes que são chamadas de Smart Bands, que vem da loja Banggood. Essas pulseiras são aquelas Smart Bands mais acessíveis para a galera que não tem muita grana, que vai pagar entre 50 e 60 reais. Então, agora tem mais um produto aqui que chegou também da loja Banggood, na verdade chegou tudo junto, juntamente com as Smart Bands, mas estou fazendo um vídeo separado, é claro, porque isso aqui é totalmente diferente do que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Então, esse aqui é um headphone wireless, o headphone B19, esse produto está disponível também na loja Banggood, uma loja chinesa, levou cerca de 90 dias para chegar aqui, mas como eu falei no vídeo anterior, tem agora uma nova forma de envio, que leva cerca de 15 dias para produtos que custam até 50 dólares. Eu estou experimentando essa nova forma aí e eu vou dar o feedback para vocês depois que o produto chegar, se realmente chegar no prazo, eu vou dar o feedback para vocês. Mas por enquanto vamos mostrar aqui rapidamente esse acessório, se é interessante ou não. E ele está custando 23 dólares na loja Banggood, eu vou tirar aqui, eu já havia testado ele anteriormente, né, claro que eu não sou besta, eu não vou ficar esperando um tempão, eu fico curioso que essas coisas chegam, eu experimento logo, mas coloquei novamente na caixa e aqui está. É um produto interessante, viu pessoal? Ele vem aqui todo apertadinho aqui nessa caixa, ele vem até assim, amassadinho, aí você tira isso aqui, tira isso aqui, isso aqui. Isso aqui me parece ser um couro ou napa, eu ainda não sei, mas eu creio que seja uma napa bem resistente, porque o produto é barato, então não se pode esperar um produto da melhor qualidade. Embora, na questão de reprodução de áudio, ele é excelente. Aqui vem também um cabozinho, ele é wireless, ele funciona sem conexão com cabos, mas se você preferir, você pode utilizar o cabo aqui, a entrada P2-P2, né, macho. E temos aqui também um cabo micro USB para você recarregar esse fone aí, porque ele tem uma bateria interna. E aqui não tem mais nada, só sacos. Claro, né pessoal, vem também com guia de instruções em inglês e em chinês. Bom pessoal, aproximei um pouco mais a câmera para vocês verem mais de perto o acessório, esta é a marca do dispositivo. A marca não interessa muito, né, porque provavelmente é uma marca chinesa desconhecida aqui para a gente brasileiros, mas o que importa é que o acessório é barato e você não vai ter nenhum problema para comprar, porque, poxa, 23 dólares no acessório desse, top de linha, sem cabos, com conexão micro USB, conexão P2. Tem aqui também uma luz de LED, essa luz fica acendendo, deixa eu até ligar ele aqui, on e off. Aqui os botões para colocar a próxima e voltar para a música, botão aqui de play e pause. Ainda tem também uma entrada para cartão de memória, ó. Ele também tem os ajustes aqui na lateral, que não pode faltar, claro, né, para aquelas pessoas do cabeção, mano. Não é o meu caso, eu tenho uma cabecinha. O problema é que eu não tenho como experimentar e vocês sentirem o que eu estou sentindo, quer dizer, não, calma lá. Ouvi o que eu estou ouvindo, né, esse negócio de sentir aí não pegou muito bem, não. Mas é um acessório bacana, interessante. É aquele tipo de acessório que quando você escuta uma música, você esquece do mundo, porque você não consegue escutar praticamente nada ao seu redor. Minha mãe, que nem curte músicas assim, eu coloquei umas músicas aqui, tipo aquelas músicas de Jack Johnson, que é voz e violão. E aí minha mãe ficou encantada com a reprodução de áudio desse acessório. Então por aí você já vê, né, que ele é realmente interessantíssimo. E é aquela coisa, pessoal, não tem segredo para você conectar. Ligou aqui o dispositivo, colocou em on, ligou o Bluetooth do smartphone, pareou, já era. Eu aqui, como ele já está pareado, não preciso fazer mais nada, apenas ligar o acessório, ligar o Bluetooth do smartphone e pronto. Ele se conecta automaticamente, porque já foi pareado anteriormente. E pronto, dou um play aqui no smartphone e já começa a escutar aqui no fone. Deixa eu só colocar aqui. Cara, sensacional, velho. O som é tão gostoso que parece que você vai ter um orgasmo, velho. É muito top. Agora aquela coisa, né, vai ver onde é que você vai utilizar esse acessório, porque sabe como é que está hoje aqui no Brasil, hoje em dia, né, não se pode vacilar. E aí vai ser útil para você utilizar em casa ou em alguns lugares, como na academia, né, internamente, não utilize na rua, porque eu não recomendo. Aqui no Brasil, o bicho pega, parceiro. E aqui, pessoal, ainda ele tem também um displayzinho aqui, tem uma peliculazinha, deixa eu tirar. Porque aqui também tem na lateral uma tecla para você atender chamadas quando estiver conectado no dispositivo e aí você pode pressionar essa tecla para atender chamadas. E também tem um displayzinho aqui, que funciona aqui, mostra o Bluetooth ligado, o status da bateria e aparentemente funciona também uma rádio. Como ele é chinês, eu não experimentei essa rádio e provavelmente aqui no Brasil não vai funcionar para a gente. Mas eu acho que a gente não vai utilizar um acessório desse para escutar a rádio, né, mano? Escutar as melhores músicas que a gente tem no nosso smartphone. O link de compra está na descrição do vídeo. Vocês podem acessar e ver mais detalhadamente sobre o acessório e ver se te interessa. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E aquela coisa, não paguei taxa de importação. O problema foi que demorou um pouco mais para chegar. Aqui no Brasil, eu moro no interior da Bahia, então leva um pouco mais de tempo. Se você mora na capital, em São Paulo, Curitiba, esses acessórios devem ficar com um pouquinho mais de antecedência do que chegou aqui para mim. E aquela coisa, tem uma nova forma de envio, eu estou experimentando nos próximos vídeos que eu apresentar produtos aqui. Vou dar o feedback para vocês para falar se realmente funciona a compra de acessório com até 50 dólares, se chega realmente em 15 dias ou cerca disso. Que é a forma tradicional que a gente já vem acuprando anteriormente, que leva cerca de 40, 50, 60 dias. No meu caso aqui, levou 90 dias. Então, é deprimente essa questão do Brasil. Os Correios, muita bagunça nesse país, parceiro. Oh, meu Deus, vamos ver se Bolsonaro ganha em 2018, se muda alguma coisa, se pega mais pesado na situação do Brasil. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.